Olá, professor Adão Batista, coordenador da Quiles Escola Teológica, estou aqui para te avisar que está chegando o nosso próximo curso intensivo, dia de 18h do 9h, no condomínio Bora Bora Resort, na Barra da Tijuca, de 9h a 1h da tarde, com o palestrante professor Rafael Schmidt, que possui mestrado em Teologia Bíblica pela PUC-Rio, e que inclusive domina as línguas antigas e clássicas. A temática desse próximo evento será Alienígenas, à luz da ciência, história, Bíblia e espiritualidade. O que a ciência tem a falar sobre esse assunto de Alienígena? O que a história fala? O que a Bíblia diz? O que a espiritualidade pode nos fornecer de assunto sobre isso? Venha e confira! Inclusive, este próximo curso intensivo será a conclusão dos outros cursos intensivos que tivemos com o professor Rafael Schmidt. O que demonologia tem a ver com demonologia e com ocultismo e nova ordem mundial, que foram os últimos cursos intensivos? Venha que você saberá! Você ainda terá direito a Coffee Break, Certificado, Apostila, Momento de Perguntas e Respostas, e será colocado num grupo no WhatsApp com o palestrante do evento, para fazer perguntas a qualquer momento. Tá ok? No nosso último evento, teve fotos tiradas pelo palestrante, lá nas Pedras Guias da Geórgia, lá nos Estados Unidos, e pesquisando sobre elas. Neste próximo evento terá fotos da tão falada em filmes, em tantas coisas, da Área 51, também nos Estados Unidos, em que o palestrante esteve lá, tirando fotos e pesquisando, e também será abordada nesse próximo evento. Então, corra e garanta já a sua inscrição, porque são apenas 25 vagas. Te espero lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.